Eu fui tentado a saudar todo mundo em todos os 20 idiomas, mas a mensagem que nós vamos ouvir aqui é mais importante do que a nossa saudação. Mas para vocês que estão aqui na Bolívia, bem-vindos, e também no México, no Peru, na República Dominicana, e em Granada, vocês que estão no rádio, e nosso querido país do Haiti, ao qual já fui muitas vezes, eu mencionei esses países porque estamos transmitindo ao vivo para esses países. Antes de começarmos a planejar esse evento, foi anunciado que a pandemia da varíola de macaco iria acontecer na Inglaterra por volta do mês de julho, um surto. E logo, supostamente, teríamos lockdowns completos, e todo mundo estaria em lockdown. Então, eu relutei em prosseguir com esses planos que eu tive. Porque se isso de fato entrasse em quarentena, nós não tínhamos como realizá-lo. mas enquanto eu orava acerca disso, Deus deixou bem claro, avance. Os quatro anjos vão segurar os ventos. E nós avançamos pela fé. A gente viu o dia 15 de julho chegar e ir embora. Vimos o mês de julho e de agosto, e agora estamos em setembro. Deus está realizando um milagre hoje. Eu creio que isso é parte do cumprimento de Mateus 24, 14. E esse evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo mundo para testemunho a todas as nações. E então, virá o fim. Nós estamos no precipício, como disse o Dr. Walton. É hora de despertar. É hora de se preparar. É hora de perceber que os anjos de Deus não reterão os ventos por muito mais tempo. De fato, todo mundo sabe que alguma coisa está acontecendo com o mundo. Ao analisarmos as coisas para diante, não vemos notícias motivantes. Mas as melhores notícias estão, são as que vão vir. Jesus está voltando. Essas são as melhores notícias. Ele vai botar um fim à escravidão. Vai botar um fim à agonia, à miserabilidade, à pobreza, ao mal, ao abuso, à injustiça. Tudo isso chegará a um fim. E Satanás será transformado. Será preso, acorrentado por mil anos. Ele precisa ir para a prisão. Ele já nos causou muita dor. E infelizmente, apesar de Deus amar os seres humanos, os humanos que escolherem servir a Satanás também ficarão presos aqui. Finalmente, os pecadores morrerão. Chegarão a um fim. Mas antes disso, há uma batalha final. Nós podemos ver um pouquinho mais do que isso fala no livro Serviço Cristão. Quando nós nos entregamos completamente a Deus e, em nossa obra, seguimos suas instruções, Ele mesmo se faz responsável de sua realização. Ele não quer que conjecturemos quanto ao sucesso de nossos sinceros esforços. Nunca devemos pensar em fracasso. Devemos cooperar com aquele que não sabe o que é fracasso. Lembre-se a quem você serve. Todo-Poderoso, o nosso Deus Criador. E, se você seguir as suas orientações, Ele se torna responsável pelo cumprimento das tarefas. Eu preciso admitir que eu estava tremendo a tarde inteira ao pensar nesse programa aqui, hoje à noite. Quem sou eu para apresentar uma mensagem que atingirá o mundo inteiro? Não se trata do mensageiro. É Deus quem faz isso acontecer. É o Espírito Santo que vai convencer corações. É o próprio Deus que se responsabilizará pela obra. Temos outra declaração aqui. De Mateus 24, 3 e 4, as palavras de Cristo. E, ao se sentar no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ao nos lembrarmos das palavras de Jesus, lembrem-se, trata-se de engano. Tudo isso tem a ver com o engano. Vamos pedir a presença de Deus ao estudarmos essa mensagem. Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, nós aqui estamos diante de Ti. Não somos nada, Senhor. Mas a Tua mensagem é tudo. As Tuas palavras são vitais e necessárias à vida. Fala a cada coração. Fala a nossa mente. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a despertar. Ajuda-nos a despertar. Que estejamos dispostos a ser obedientes. A despertar de nosso torpor. Toca nosso coração, Senhor. Sem o Teu Santo Espírito, nada poderemos fazer. Por favor, transforma o nosso coração. Torna o nosso coração semelhante ao Teu. E prepara-nos para essa grande obra de selamento. E o último convite. Que se espalhará por todo o mundo. Antes da volta de Cristo. Obrigado por escutar a nossa prece. Nós te pedimos essas coisas no nome poderoso de Jesus. Amém. Todo ser pensante nos dias de hoje Conseguem ver que o mundo já não é mais normal. As pessoas sabem que estamos acelerando rumo a uma grande crise. Como é que vamos entender as coisas que estão acontecendo? Como podemos salvar-nos a nós mesmos e a nossa família? A palavra de Deus diz claramente que o mundo está entrando em uma crise final. Mas eles dirão-lhe. A mídia dirão-lhe. Os poderes que estão aqui vão dizer-lhe. Tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar ao normal. O mundo jamais voltará ao normal novamente. Estamos acelerando para a crise final. Na verdade, ela já começou. Já estamos dentro da crise final. Não dá para escapar mais dela. Somos parte. Da crise final. De que lado você estará? De que lado você estará? A vida de toda pessoa está em jogo. Nosso Criador projetou um meio de escape para você e para mim. Mas medidas de preparo precisam ser tomadas. Porque você é um soldado. Porque você é um soldado. E um soldado não escapa da guerra. Ou você vai para um lado ou para o outro. Porque na batalha final, todos estão envolvidos. E qual é a arma principal? O engano. É por isso que Jesus disse acautelai-vos que ninguém vos engane. O engano foi a principal arma que Satan usou no céu. Um engano acerca de Deus. Um engano acerca de Deus. Deception acerca de seu caráter. Insinuando que havia algo de errado com a lei de Deus. E é isso que ele está fazendo hoje. E é isso que ele está fazendo hoje. A mídia está comunicando. Você está ouvindo isso. Engano. Mateus 24, verso 4. Jesus disse acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse era o alerta de Cristo. Hoje, no mundo, no dia a dia. Há bastante engano. Por exemplo. Alguém pode bater na sua porta e te oferecer uma bela casa. Uma casa à venda. Pode até levar você para ver a casa. E eles dizem que vão vendê-la a um preço barato para você. E você concorda? Muitos concordaram. E se você não faz o seu dever de casa. Depois de pagar o dinheiro. Depois de receber o título, a escritura. Você vai descobrir que o que comprou não foi aquela casa. Foi isso que você comprou. Engano. Eles vendem para você alguns produtos. E de repente você descobre que não foi aquilo que você comprou. Homens, mulheres e crianças estão sendo enganadas e estão passando por tráfego. Tráfico de pessoas em todo o mundo. Eles oferecem um bom emprego. Oferecem a elas um bom emprego para dar dinheiro para a família. Mas não é isso que elas recebem. Algumas semanas atrás. Eu estava viajando do Peru para a Bolívia. E o nosso táxi foi parado por um homem que parecia ser um policial. Ele vasculhou nossas bagagens. Nossos bolsos. Olhou os meus documentos. Olhou os documentos do outro passageiro. E parecia ser um policial de verdade. E ele disse, está tudo certo. Pode descer do carro. E ele partiu. Imediatamente eu pensei. Será que está tudo na minha mala mesmo? Ele pegou a minha carteira e o meu telefone. Roubou. Eu fui enganado. Ele me disse que era um policial. Parecia ser um policial. A próxima vez. Eu nunca tive essa decepção praticada em mim antes. Em 40 anos de missão. Foi a primeira vez que alguém conseguiu roubar a minha carteira. Uma jovem senhora que vive a poucos quilômetros daqui. Estava buscando um emprego. Ofereceram a ela um emprego a vários quilômetros daqui. E eles a levaram para lá. Ela aceitou o trabalho. Ao chegar lá. Descobriu que era um escravo. Nada de pagamento. Nada de salário. De dinheiro. Controle absoluto. E se fizesse algo errado. Queimariam o braço dela com ferro quente. Começamos a orar por ela. Aqui no canal da televisão. E Deus a ajudou que escapasse. E ela agora já está de volta à sua casa. Engano. Por meio de sociedades secretas. Muitos homens e mulheres são enganados. Em crer que é uma maneira fácil de conseguir mais dinheiro. Mas estão continuamente sendo solicitados a sacrificar seus padrões morais. Até que finalmente ficam totalmente... Viciados e obtém um benefício maior sempre ao... Tentar chegar cada vez mais ao topo. E ao chegar lá você descobre que tudo o que eles te disseram era uma mentira. Mas eles ofereciam bastante para você se fosse escalando os degraus. Perceberam que você estava... No final perceberam que estavam adorando a satanás. E no fim das contas foram solicitados a sacrificar o seu próprio filho. Até onde você está disposto a ir para ganhar mais dinheiro? Para ter mais poder? Músicos e artistas... A eles se oferecem sucesso se eles abrem mão de algumas coisas. Se participarem do engano. Um amigo meu... Um jovem, bastante atlético. E ele gosta de usar o skate. E ele faria todo tipo de manobras no skate. E eles o contrataram para fazer publicidade de diferentes produtos. E o que é interessante na vida... O que é interessante na vida... Sua mãe e o pai se divorciaram. E seu pai se casou outra vez. E sua madrasta era adventista do sétimo dia. Mas ele não a conhecia. Mas um dia sua família se mudou de Porto Rico para os Estados Unidos. Nenhum lugar específico, mas para os Estados Unidos. E descobriram que chegaram à mesma cidade... Onde a sua madrasta vivia. E ela começou a orar por ele. Cuidar dele. E a motivá-lo. Mas ele era muito habilidoso em um skate. E ele começou a receber mais propostas de emprego. Um dia eles chamaram ele à parte. E disseram... Nós queremos oferecer para você algo grandioso. Você vai trabalhar para Nike. Você vai trabalhar para Nike. A fabricante de tênis. Mas em primeiro lugar... Precisa passar por um treinamento. E quando terminar o treinamento... E quando terminar o treinamento... Vai assinar um contrato. Vai assinar um contrato. E você vai receber em dinheiro 250 mil dólares. E você vai receber em dinheiro 250 mil dólares. Para um jovem ele achava que isso era muito bom. Eu nunca vi 250 mil dólares. Então ele foi para a cidade de Los Angeles e fez o treinamento. Mas tinha algo estranho naquele prédio. Ele era administrado por um ditador. Disseram a ele. Se você chegar a ver esse homem... Antes de assinar o contrato. Você é um jovem morto. E ele estava no segundo andar... De um prédio de quatro andares. Então quando terminou o treinamento ali... Foi para o terceiro andar. E ele percebeu que ali era um círculo de tráfico de crianças. As pessoas podiam entrar ali... Pagar dinheiro... E fazer o que quiser das crianças de lá. E estava repleto de armas por ali. Isso é quando ele começou a pensar... Isso é uma operação mal. E ele começou a pensar... A operação aqui é do mal. E ao chegar no final do treinamento... Eles disseram a ele... Disseram a ele... Você precisa assinar o contrato em sangue... E assim você vai ter o emprego. Ninguém recebe um emprego... Com a Nike... A menos que assinem o contrato com o satanás. E ele ficou pensando... O que eu faço? O que eu faço? Minha madrasta é cristã... Mas eu não posso ligar para ela agora no telefone. O que eu faço? O telefone tocou. Era a madrasta dele. Onde você está? Estou em Los Angeles. O que você está fazendo? Eu estou fazendo um treinamento. Precisa sair daí. Eu sei, mas não sei como sair. Eu já comprei uma passagem para você. Você tem que ir para o aeroporto em Los Angeles. Mas como é que eu vou sair do prédio? Eu vou orar. Você precisa sair desse prédio. E você precisa ir para o aeroporto. E você precisa vir para casa. Ele não sabia o que fazer. Havia guardas com as armas de máquina. Ele foi para o banheiro. Oh, Senhor, o que eu faço? Eu não te conheço muito bem. Eu entrei nesse sistema. Mas eu não sei como sair. E o Espírito Santo impressionou a mente dele para dizer o seguinte. Abra a janela e saia pela janela. Ele foi e saiu pela janela. Ele não pulou. Ele simplesmente saiu. Ele não pulou. Ele simplesmente saiu. E havia um sistema de tubulação de calha. Por onde a água escoe. E quando ele chegou lá, desceu três andares. Ao chegar no chão, toda essa calha partiu do prédio e se quebrou no chão. Fez um barulho terrível. Ele disse, agora eles vão vir atrás de mim. Mas ninguém veio. Então ele correu como um atleta. Ele correu pela janela e pôs pela janela. E ele correu como um atleta. Saiu e pulou o muro. Pegou um táxi. Leve-me para o aeroporto de Los Angeles. Isso aqui é uma distância muito longa até lá. Quanto que vai custar? 75 dólares. Ele olhou na carteira. Tinha 75 dólares. Pagou o táxi. Foi para o aeroporto. Pegou o avião. Voltou para casa. Por meio das orações de sua madrasta. Os colegas com quem ele estudava, todos assinaram o contrato. E eles ligaram para ele e disseram, onde está você? Você desapareceu do planeta? Você não me ouviu descer pela calha do prédio? Foi um barulho terrível. A gente não ouviu nada. Eles disseram, é muito tarde para a gente agora. Já assinamos nossos nomes com sangue. Engano. Nós vamos lhe dar um bom emprego se você fizer um treinamento conosco. Não. É para torná-lo escravo. Tudo o que Satanás faz é para escravizar as pessoas. Aqueles que servem a Satanás trabalham escravizando as pessoas. Mas essa é apenas uma decepção muito pequena em comparação ao que vai acontecer. Satanás está se preparando para escravizar o mundo inteiro. As massas de todo o mundo. Estão se tornando totalmente dependentes de água, comida e gás. Que estão totalmente se tornando dependentes da cidade, do gás da cidade, do alimento da cidade. Eles estão fazendo o maior número de pessoas se mudar para a cidade como se fosse um rebanho. Pouco a pouco, seus recursos estão sendo retirados. Quando viviam no campo, tinham água, tinham alimento, tinham liberdade e tinham animais para cuidar. Na cidade, eles não têm nada. E quando o pouco que tiverem for removido deles, estarão totalmente escravizados pelo sistema. Como o que acabamos de ver no sermão do doutor Weiss. Até mesmo a saúde deles está sendo regulamentada e retirada deles. Como animais, eles sobrevivem diariamente. Não conhecem a Deus. Não conhecem o seu Criador. Ele tem um plano belíssimo para a vida deles. Saúde, paz, cuidado, angelical. E provisão para suas necessidades diárias. Mas eles não sabem nada disso. O mundo está sendo escravizado por Satanás. Mas a maior decepção ainda vai acontecer. Mas o maior de todos os enganos ainda está por acontecer. Satanás está trabalhando por trás das cenas. Ele está usando o seu povo. O governo. As influências. Dinheiro. Ciência. Para enganar as pessoas. Para levá-las ao caminho da morte eterna. Mas afinal de contas, quem é Satanás? Quem é Satanás? Algumas pessoas acham que ele se parece assim. Um dragão. Com uma cauda. Será que é assim que Satanás se parece? É assim como ele quer que você creia que ele é. Satan costumava ser um anjo de luz. Lúcifer. A Bíblia ensina que Satanás costumava ser um anjo de luz. Lúcifer. Inteligente. Ele era alto. Ele era poderoso. Ele poderia cantar um quarteto por ele. Ele sozinho conseguiria cantar quatro vozes do quarteto. Ele estava ao lado de Deus. Protegendo a sua glória. É mais ou menos assim. Como Satanás se parece. E até hoje. Ele ainda tem glória. E ele está se preparando para um grande engano no mundo. E quase todo mundo será enganado. Então quem são os principais atores nesse engano? Bem, vamos ver o passado. Bom, vamos ver. Satan matou a Cristo. Como foi que ele fez isso? Por meio da religião organizada. A igreja. Em conjunto com a força política dos soldados romanos. Organize a religião. A igreja organizada. Em conjunto com o poder político. Foi isso que matou a Cristo. O que foi que ele fez na Idade Média? Organize a igreja novamente. Organizou a igreja outra vez. Based in Rome. Uniu-se a igreja organizada. Em conjunto com o poder político do governo secularizado. 30 milhões de nossos irmãos morreram como mártires. Killed by that power. 30 milhões de nossos irmãos morreram como mártires. Assassinados por esse poder. Organize a religião. Igreja organizada. Combined with political power. A religião organizada em conjunto com o poder político. Roma. Pagã. Matou Jesus. It was religious Rome that killed 30 million of martyrs. E foi a Roma religiosa que matou 30 milhões de mártires. E, mais uma vez. E, mais uma vez. A mesma combinação de poderes. A mesma combinação de poderes. Está unindo o mundo inteiro sob poderes políticos. E, algum dia, ameaçarão a morte qualquer um que não obedeça. Você quer obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Se quiser obedecer a Deus, vai custar a sua vida. Qual é uma das ferramentas mais eficazes? É a mídia. Você pode ir para um grande shopping center e verificar aquelas letras grandes no cinema. Todos estão mandando uma mensagem de desconfiança de Deus. Para ver Deus como inimigo. E Satan como herói. Batman. Superman. Super-homem. Todos estão dando uma mensagem religiosa. Dizendo a você que os mortos não estão realmente mortos. Que eles conseguem se comunicar e falar com você. Essa é a mensagem que estão embutindo na mente de cada pessoa. Nesta semana, teremos o privilégio de ouvir algumas mensagens do Little Light Studios. E é isso que eles fazem, eles são especialistas em descobrir quais são as mensagens que Hollywood está inserindo nos filmes. Então, a música, os filmes, a literatura, a literatura, os romances, tudo está dizendo a mesma coisa. Todo aquele que vive da mídia vai ser enganado. Todo aquele que vive da mídia vai ser enganado. Engano. Tudo se resume ao engano. E quanto a milagres? Será que todos eles vêm de Deus? Algumas pessoas acham que sim. Qualquer milagre deve vir de Deus. E quanto a milagres pagãos? Eu estive em Trinidad e Tobago ensinando lá na universidade e trabalhando para a União. E certo dia estava dirigindo na estrada. E tem muita gente lá em Trinidad e Tobago que vem da Índia. Originalmente. E tem muita gente lá em Trinidad e Tobago que vem da Índia. E tem a sua religião que é o hinduísmo. E tem a sua religião que é o hinduísmo. Os hindus têm cerca de 300 milhões de deuses. Ou 300 milhões talvez. Os hindus têm cerca de 300 milhões de deuses. Talvez. Vocês conhecem alguns deles. Parecem com um elefante. Ou uma senhora que tem seis braços. Eu estava dirigindo pela estrada e vi uma grande multidão próximo a um templo hindu. E eu vi eles com uma tijela de leite em suas mãos. E todos estavam com uma tijela de leite em suas mãos. Na fila. E todos estavam nessa fila para visitar o deus elefante Ganesh. E eu perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Oh, é um milagre. Oh, é um milagre. O que é um milagre? Que milagre. A gente leva o nosso pote de leite até o deus de pedra. E a pedra simplesmente suga todo o leite e esvazia o pote. Todos os que aqui estão tem potes de leite e Ganesh bebe todos eles. Deus é um milagre. Deve ser de deus. É de deus? Ou será que Satanás também realiza milagres? Como se sabe se algo vem de deus ou não? Eventos e milagres sobrenaturais acontecem em qualquer religião ao nosso redor. Em países que têm espiritismo, o Haiti tem muito espiritismo, e o buduismo. Em outros países, até países modernos, têm muito espiritismo. Em outros países, até países modernos, têm espiritismo. Alguns países alegam que têm espíritos dos seus entes queridos mortos. Temos o hinduismo tendo milagres. Temos igrejas espiritas tendo milagres. Os muçulmanos também tendo milagres. Em igrejas cristãs, há muitos milagres. No mundo católico, há aparições espíritas que alegam ser a Virgem Maria. Às vezes, a sangue aparece nas estátuas de Jesus. E a estátua da Virgem Maria começa a chorar. E eles dizem que é um milagre. É um milagre. No mundo evangelico, há muitas curas. Na verdade, em uma reunião que um evangelista disse, na verdade, em uma das reuniões evangelísticas, eles perguntaram, quantos têm aqui curativos de amálgama nos seus dentes? E eles levantaram as mãos. E eles levantaram as mãos. E toda a amálgama se tornou em ouro. É um milagre. É um milagre. Isso tem que ser de Deus. Como é que vamos saber se é de Deus ou não? A única maneira de saber é usando a Bíblia, a Palavra de Deus. É preciso comparar os ensinos com a Palavra de Deus. A decepção suprema está prestes a acontecer nestes dias. O maior engano de todos os tempos está prestes a acontecer nestes dias. E tem a ver com a volta de Jesus. Uma simulação da volta de Jesus. Em Atos 1, 11. Em Atos 1, 11. Quando Jesus estava subindo às nuvens, dois anjos apareceram aos discípulos. E eles disseram, Homens galileus, Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu Há de vir assim como para o céu o visto e subir. Como é que Jesus vai voltar? Nas nuvens do céu. Tem outra dica que devemos acrescentar aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Jesus virá nas nuvens. E todo olho o verá. Até mesmo os que o ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então como é que Jesus vai voltar? Então como é que Jesus vai voltar? Da mesma forma, nas nuvens. Virá a La Paz? Virá a Santo Domingo? Ou Londres? Ou São Paulo? Talvez Singapura? Talvez Singapura? Nairobi? Nairobi? Talvez Manila? Talvez Manila? Não. Quando vier, todos no mundo o verão ao mesmo tempo. Mas não é assim que o engano vai acontecer. Satanás não terá permissão para vir nas nuvens. Mas ele fará o possível para fazer parecer que ele está vindo nas nuvens. A propósito, como que ele vai se parecer quando vier? Será que vai parecer estranho? Não. Ele vai parecer exatamente como você esperava que ele parecesse. Se parecerá a Jesus. A não ser pelo fato de estar coberto de luz. Uma luz resplandecente com uma aura azulada. Será o ser mais belo que você jamais viu se você sair para vê-lo. Falará palavras belíssimas. Tocará nas crianças. E as abençoará. E se houver algum doente, ele vai curá-los. E as pessoas vão ver e vão ficar surpresas. E se você assistir no seu telefone. Ou pela televisão. Você também vai ficar surpreso. Alguns dirão, ah, mas eu não vou lá ver. Eu vou olhar por aqui pelo celular. Não. Se você assistir, você será enganado. Porque vai ser tão surpreendentemente convincente. Na verdade, se trata do maior engano de Satanás. Veja só o que diz no livro O Grande Conflito. Como ato coroador no grande drama do engano. Satanás personificará a Cristo. O próprio Satanás personificará a Cristo. A igreja faz muito tempo que professa esperar pelo advento do salvador. Como a consumação de suas esperanças. Agora o grande enganador fará parecer que Jesus veio. Satanás se manifestará entre os homens. Como um ser majestoso de brilho refugente. E ele se parecerá exatamente com a descrição do Filho de Deus. A glória que os rodeia superará tudo quanto os seres viventes jamais viram. Se você for lá ver. Seus olhos o enganarão. Se assistirem ao seu telefone. Se os olhos o enganarão. Você sabia que cerca de cinco ou seis anos atrás. O Vaticano comprou os direitos. Por 30 milhões de euros. De transmitir. A segunda vinda de Cristo. Para todos os países quando ele vier. De qual segunda vinda eles estão falando? Jesus real vindo ou a deceptiva vindo? A verdadeira segunda vinda de Jesus? Ou a segunda vinda enganosa? Todas as redes de televisão vão ter que pagar uma licença para transmitir este ser. Maravilhoso. Voltando. Como Satanás fará isso? Ele usará a tecnologia. Usará a sua glória. Usará a sua poder. Eu quero que vocês vejam um exemplo de como os homens usam a tecnologia hoje em dia. Temos aí um ginásio normal. Cheio de alunos do ensino fundamental e médio. E pelo uso da tecnologia, eles vão simular um evento. Usando hologramas. Querem ver como se parece isso? Eu não tenho um vídeo, mas eu peguei algumas imagens do vídeo. Olha só o que acontece na frente de todos os estudantes. Uma grande onda que sai do oceano. Em frente de todos os estudantes. Uma grande baleia. Respira e cai novamente dentro da água. E dá para ver a água se esparramando. Um evento assim simulado. É como se está acontecendo aí, bem na nossa frente, uma grande baleia. Usando a tecnologia que já temos hoje. Muitas coisas podem ser simuladas. Núveis podem ser criadas. Tem uma tecnologia chamada de Bluebeam. Essa tecnologia é bastante secreta. Mas com a tecnologia do Bluebeam. Podem fazer muito mais do que isso. Satanás está usando a ciência hoje em dia. Qual é a nossa única defesa? A luz e ao testemunho. E finalmente, a última alerta de Jesus. E finalmente, o último alerta de Jesus. E falsos profetas. E farão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Verso 26. Portanto, se vos disserem. Eis que ele está no deserto. Não saiais. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ah, eu não vou... Eu só vou assistir isso aqui pela televisão. Você precisa tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. Vamos permitir que a palavra de Deus seja o determinante final de nossa decisão? Ou deixaremos que a mídia programe nossa mente? E nos conte uma mentira acerca de Deus? E nós creiamos nessa mentira? E seremos então enganados? E perderemos nossa vida eterna? Essa é a decisão que temos que tomar. Confie na palavra de Deus. Obedeça a Deus. Ou então creia na mentira. E siga Satanás até a morte eterna. Para todos os milhões de pessoas que estão ouvindo essa transmissão hoje à noite. Eu espero que você desperte. Espero que você confie em Deus. Espero que você coloque o seu coração nas mãos dEle. Jesus te ama. Ele quer te salvar. Confiemos nEle. Amém.